Gente, depois de mais ou menos um ano e meio sem postar nada, estou de volta. Se inscreva no canal, ativa as notificações, dá uma força pra gente, e falar das minhas experiências musicais, no que for possível as pessoas acompanhar a gente. E se você gostou, tem mais histórias pra me enviar, manda, responde aí no canal, o canal tá aberto, o chat tá aberto pra vocês falarem o que vocês quiserem aí. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri